Fala galera, beleza? Neox na área. E aí pessoal, aqui é o Igor. Porque também o Nigo Games cresceu através do HG, isso é fato, não podemos negar isso, muita gente que se inscreveu no Nigo Games é por causa do HG em si, pra ver eu jogando, pra me ver jogando, pra falar a verdade, ou coisa assim do gênero, e então acho que o nosso conteúdo não foi muito bem visto, então eu tive a ideia, e o Igor acabou concordando no final das contas, de criar um novo canal pra poder trazer os modpacks, os minigames, o Minecraft em geral, que o Minecraft é um jogo muito abrangente, então a gente vai trazer esse Minecraft em geral no outro canal que se chama SigmaCraft, que vai ser o canal para Minecraft em geral, e o Nigo Games vai ser o canal de HG. Então o público aí que gosta do HG fica aqui no Nigo Games, que eu vou trazer HG aí pra vocês, com certeza nada mais além disso, e quem curte modpacks, minigames e tudo no Minecraft, se inscreve lá no SigmaCraft, que vai ter bastante conteúdo legal lá, novo, diferente, espero que deem essa, como é que eu posso falar, oportunidade pra gente, de mostrar, que também saímos pra trazer outras coisas, né, e espero que dessa forma eu consiga, nós conseguimos satisfazer aí os dois públicos, é, os que gostam de HG ficam no Nigo Games, os que gostam de minigames e modpack, ficam no SigmaCraft, e na verdade são três públicos, e os que gostam dos dois, vão se inscrever, vão, continuam inscritos no Nigo Games, e vão se inscrever lá no SigmaCraft também, que vão acabar tendo vídeos nossos, se for assim, praticamente semana toda, porque, nós estamos planejando trazer dois vídeos no Nigo Games de HG por semana, dois com certeza, três talvez, pra ter semana que sim, pra ter semana que não, e no SigmaCraft um vídeo um dia sim, um dia não, de três a quatro vídeos por semana sim, no SigmaCraft, ou seja, se for só, em dias diferentes todos esses vídeos, alternando o Nigo Games com o SigmaCraft, pra ter dois caírem no mesmo dia, e acabar ficando meio chato, então, se vocês vão ter vídeo do nosso, meu e do Eagle, é, todos os dias, mas, se você tem que gostar do conteúdo, então vai lá no SigmaCraft, se você gosta, se inscreve, e dá sua oportunidade pra gente, se você realmente gostar do conteúdo, pra acompanhar, tá, e indica aí pra amigos que também possam gostar de modpacks e tudo mais, assim, do Minecraft em geral, pra ir lá e se inscrever, porque vai ficar bem, da hora o conteúdo, e pro pessoal que se inscreveu do HG, pode avisar aí que o Nigo Games tá com foto, com tudo com o HG, e o SigmaCraft lá com o Minecraft em geral, mas é isso, fiquem com as palavras do Nigo, galera, porque, é, porque ele deu umas palavras a gente também, só que a gente não tá gravando junto, então, ele mandou o áudio por WhatsApp, e o LaniVegas não abriu o áudio por WhatsApp, porque eu não reconhecia, não sei porquê, aí eu tive que gravar com o meu microfone, pelo som do telefone, dando com a melhor qualidade do mundo, me desculpem, mas dá pra entender o que ele quis dizer, e que ele resumiu bem o que eu falei, aqui, eu dei uma explicação mais geral, e ele só comprimiu pra vocês entenderem. Então é isso, galera, vai dar na descrição o canal do SigmaCraft, se inscrevam lá, vamos dar uma força, galera, por favor, incentivar aí o nosso conteúdo, que vai dar bem, bastante trabalho trazer tanto vídeo assim, mas a gente faz tudo por vocês aí, pra poder agradar todo mundo, os HGZeros, o pessoal que curte o Minecraft em geral, e os dois que gostam dos dois, então é isso, galera, muito obrigado aí, espero contar com o apoio de todos vocês, de verdade, fiquem com as palavras do Igor, um abraço, um beijo, do Neoxquema, todos vocês aí, falou-se. Então, galera, a gente tá trazendo aqui mais um vídeo de explicação, aviso, como pode-se dizer, e é pra explicar pra vocês, galera, que realmente, como o Naxx já falou aí, a gente vai mudar, mudar, a gente já mudou, mas o que a gente vai fazer agora é continuar aqui com o HG, no foco no League of Games, trazendo os HGs que vocês gostavam antes, e mesmo o pessoal, continuem aqui, e quem além do HG, quiser e gosta do nosso minigame, modpack e tal, vai se inscrever aqui no SigmaCraft, que tá aí já na descrição, então, assim, quem gostar do HG e quer o HG, fica aqui, quem além do HG, ou não gosta mais de HG, migra lá pro SigmaCraft. Então é isso, galera, espero que vocês tenham entendido. E mais uma coisa, galera, quem aí, por favor, sou for designer, consegui fazer aí uma intro aí pro SigmaCraft, animada, se souber, ou se não souber também, pode, se não tem animação, é só a intro, por favor, façam aí pra gente tentar já pôr no primeiro vídeo, se não o primeiro vídeo vai sair sem intro aí, mas então tentem aí, por favor, pegar e pôr essa intro pra gente, uma intro pro canal, é bem da hora, só isso mesmo aí de aviso do final, muito obrigado por assistirem, quem veio até aqui, vão lá, se inscrevam e dêem pra gente essa oportunidade, galera, um abraço e falou! Tchau, tchau!